Olá, eu sou o Vitor Coelho, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, cidade ao sul do Espírito Santo. Cachoeiro é uma cidade em pleno desenvolvimento, 59º lugar entre as 100 cidades mais inteligentes do Brasil, 2ª mais competitiva do Espírito Santo e 30ª no Brasil em ranking de transparência. E somos, pelo 5º ano consecutivo, nota A na Secretaria de Tesouro Nacional. A história conta que fomos o primeiro município capixaba a ter energia elétrica e que isso motivou uma série de segmentos econômicos. Somos a capital nacional do mármore, Cachoeiro é responsável por mais de 60% das exportações e somos o maior polo processador de rochas ornamentais do país. Na cultura, somos conhecidos como a terra do rei, onde nasceu o ídolo da música Roberto Carlos. E também a terra de Raul Sampaio, Sérgio Sampaio, Rubem Braga, entre tantos outros nomes importantes nos cenários nacional e internacional. Cercada de montanhas vultuosas como Itabira e cortada pelo rio Itapemirim, Cachoeiro é a maior e mais importante cidade sul capixaba, por ser polo de comércio, indústria e prestação de serviços. Por tudo isso, Cachoeiro quer continuar crescendo e se tornar também referência em outras atividades, como por exemplo, nesse projeto de iluminação pública, onde fomos o único município capixaba contemplado nessa edição. Nosso objetivo é criar uma nova cultura de iluminação como elemento essencial na segurança e bem-estar da população. Queremos uma nova cidade que resgate a dignidade de todas as comunidades, bairros e distritos, trazendo a arte da iluminação aliada às melhores técnicas e às mais modernas tecnologias, atendendo a 100% da sua população residente e flutuante, incrementando inclusive o turismo local. Estamos nos preparando para um novo salto a nível estadual e nacional, buscando uma iluminação não apenas funcional, mas gerenciável, com um pensamento de cidade inteligente, projetando a iluminação para se conectar com os demais sistemas implantados e a serem implantados, como de vídeo monitoramento, gestão semafórica e acessos diversificados de redes e aplicativos, tornando a cidade 100% interligada, funcional e, acima de tudo, conectada com as necessidades de sua população que anseia por uma melhora na sua qualidade de vida. Nos orgulhamos muito desse projeto, que foi feito a várias mãos. Fruto do Fundo de Estruturação de Projetos, contamos com o auxílio do Governo Federal, do BID, da Caixa Econômica e de uma empresa contratada, uma consultoria especializada na área de modelagem de PPPs. Com um parque com cerca de 18 mil pontos de luz e dotando de uma tecnologia ultrapassada, projetamos um crescimento em ordem de 25%. A modelagem deste projeto foi idealizada para que pudéssemos buscar uma parceria duradoura e que atendesse aos anseios da administração e do parceiro privado. Todos os estudos econômicos foram detalhados, visando tornar o payback o mais interessante possível, 20% do prazo do contrato será somente lucro, o que garante uma taxa de retorno de investimento e um valor presente líquido atraentes ao investidor. Também pensamos na liberdade do nosso futuro parceiro, em poder investir em tecnologias que possam trazer receitas acessórias ao contrato, estabilizando ainda mais o seu investimento. Além disso, a modelagem prevê uma redução de 39,4% do consumo de energia. E toda a economia gerada, além disso, será revertida em bônus, gerando receita adicional ao parceiro privado. Todas as despesas envolvidas neste projeto serão totalmente custeadas pela COSIP, que possui recursos suficientes ao longo dos anos para trazer segurança ao investimento privado, com mecanismos de proteção muito bem desenhados e trazendo transparência. Também foi definido um sistema diferenciado, onde todos os recursos arrecadados sejam depositados em conta específica, da qual terá sempre um montante de quatro contaprestações, e somente o excedente é retornado aos cofres do município, medida que visa garantir que a contaprestação sempre seja realizada um dia. O contrato será fiscalizado por nossa agência reguladora, com o auxílio de um verificador independente. Tudo isso para garantir maior equilíbrio contratual em sua execução e também diminuindo todo o risco de toda a operação. Portanto, se você é um investidor e possui interesse nesse mercado de iluminação pública, a cidade de Cachoeiro é, sem dúvida nenhuma, sua melhor opção de investimento.